O sírio, cuja origem remonta à tradição da religiosidade portuguesa, é a grande procissão anual que hoje, depois de dois séculos, com mais de um milhão de fiéis devotos de Nossa Senhora de Nazaré, percorre as ruas de Belém do Pará no segundo domingo de outubro. O sírio, que faz parte do imaginário e da identidade cultural do paraense, extrapola as fronteiras religiosas e congrega, a cada ano, um número cada vez maior de pessoas da região, de outros estados e de outros países. Mas o sírio de Nazaré é, na verdade, um complexo ritual que se estende para além da grande procissão, antes e depois dela, com manifestações religiosas e profanas. A cada ano, novas celebrações são introduzidas e passam a se inscrever na tradição do sírio. Uma longa corda de cerca de 400 metros de comprimento vem presa à Berlinda, que conduz a santa. Nela, agarram-se os fiéis em pagamento de promessas. Os que disputam essa honra madrugam na Porta da Sé, local de saída do sírio. Quem vai na corda, vai descalço. As diferenças sociais aqui são neutralizadas. Há apenas uma distinção estabelecida desde 1922. Homens e mulheres caminham em lados opostos. Na corda, as pessoas se unem pela promessa de cada um à santa. Há um gesto pessoal que traduz o modo próprio de pagar sua promessa. Mas ele se confunde com o gesto coletivo, uma identificação através de um símbolo purificador. Em anos recentes, ao final da procissão, os romeiros cortam a corda em pequenos pedaços, que são levados como recordação ou relíquia da santa. A corda já foi comparada ao cordão umbilical que liga os filhos à sua mãe amada. Isso porque, de simples elemento de tração da berlinda, a corda passou a ser para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, material e simbolicamente, o traço de união entre o povo e a imagem da santa. A ligação entre o material e o sobrenatural, o humano e o divino. Em meio à legião de devotos, pequenina, com não mais de um palmo e meio de altura, resguardada em sua berlinda ornada de flores, segue a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, núcleo de uma força espiritual e grandeza cósmica que a todos arrebata. A berlinda continua, como há mais de 150 anos, marcando o lento ritmo da procissão do sírio, que avança até a Basílica de Nazaré. E é daí que se radia o movimento, o caminhar e a força para resistir ao calor e vencer o cansaço. No sírio de Nazaré, em Belém do Pará, os carros alegóricos delimitam espaços sagrados no cortejo que se forma ao longo das ruas. São inspirados nos elementos discursivos das romarias do Portugal Seixentista ao Santuário da Virgem de Nazaré, que falam de milagres realizados por intercessão da santa. Nas vésperas da grande procissão do sírio de Nazaré, acontecem outras romarias que passaram a fazer parte da festa a partir de 1986. Na sexta, a imagem da santa é levada a Ananindeua e Marituba, municípios da Grande Belém, onde pernoita. Após uma noite de vigília, logo pela manhã, centenas de carros e motocicletas partem de volta a Belém, conduzindo a imagem da Virgem de Nazaré em Romaria. Os carros se dirigem à vila de Coraci, distrito de Belém, de onde parte a Romaria Fluvial. O rio, transformado em altar de liturgias, nos remete outra vez às origens da devoção à Nossa Senhora de Nazaré em Portugal, que se enreda em mar, destino, império e lágrimas. No início da noite do segundo sábado de outubro, véspera do sírio, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, saindo do Colégio Gentil Bittencourt, onde permanece durante o resto do ano, é conduzida na procissão de transladação até a Sé Catedral, na Cidade Velha. Milhares de pessoas conduzindo velas acesas, cumprindo promessas, rezando e cantando com tritas, fazem o percurso inverso ao da procissão da manhã seguinte. Gestos e atitudes demonstram um clima de festa, mas ao mesmo tempo de respeito. Todos ali se dizem cumprindo uma devoção, um dever religioso, quer segurem a corda ou caminhem longe ou perto da berlinda, áreas críticas que exigem sacrifícios. Depois da procissão, é hora do almoço do sírio, em torno da mesa farta de iguarias da terra. É hora de matar a saudade do parente ou amigo distante que veio para o sírio. O almoço do sírio é uma refeição cerimonial, cheia de significados simbólicos e profundamente inscrita na cultura e tradição do povo paraense. Dentre as muitas tradições populares que se expressam durante o sírio de Nazaré, uma das mais bonitas é a dos brinquedos de Miriti. São brinquedos feitos com extrema delicadeza e esmero durante todo o ano por artesãos a maioria do município ribeirinho de Abaetetuba, próximo de Belém. A matéria-prima de sua construção é o talo da folha da palmeira Buriti, ou Miriti, como a chamam os paraenses. A variedade dos brinquedos, com destaque para os barcos, tatuos e passarinhos, mas também com a reprodução de objetos do cotidiano atual, parecem refletir o imaginário popular esculpido em Miriti, colorindo com sua beleza o sírio de Nazaré. A origem do Arraial de Nazaré é anterior à procissão do sírio. Remonta à festa em Honra da Santa, realizada a partir de 1790, com a autorização dada por Portugal no Largo Aberto em frente à Ermida, em terreno doado pelo governo da província. Na década de 1980, com a construção do Centro Arquitetônico de Nazaré, o Arraial deixa o Largo e passa para o terreno ao lado da igreja, onde foi outrora o cinema moderno, além de continuar ocupando as ruas transversais. Com conotações místicas, o manto da Virgem de Nazaré é uma relíquia, um dos símbolos do sírio, cuja confecção obedece a tradição iniciada há muito tempo pelas devotas de Nossa Senhora de Nazaré, uma honraria para quem o patrocina e para quem o faz. Em setembro, mês que antecede o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, numa tradição que já tem algumas décadas, tendo iniciado em 1972, é realizada a Missa do Mandato, que prepara a peregrinação de milhares de imagens da santa pelas casas dos paroquianos devotos. A Missa do Mandato é celebrada pelo arcebispo de Belém, inspirada no imperativo de Cristo aos seus apóstolos, Ide ao mundo e anunciai o Evangelho. Nas peregrinações, mais de três mil imagens, réplicas daquela que percorre as ruas de Belém no sírio, recebidas a partir da Missa do Mandato, são levadas de casa em casa, iluminadas por velas, em pequenas romarias, recebidas sempre nos lares católicos com muita alegria e devoção. Na tradição do catolicismo popular em que se inscreve o sírio de Nazaré, onde se dilui a ordem canônica a separar o sagrado e o profano carregado de exposição e licenciosidade, surgiram manifestações promovidas por artistas do teatro, da música, da dança, da cultura popular. Assim, no sírio, o divino e o profano, as coisas da fé e as questões da festa parecem estar tão estreitamente ligados que no dizer do poeta é pequeno espaço real ou simbólico que separa o terço da troça, a novena da novidade, o credo da carne, a prece da praça. Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume.